One Piece é uma série única que faz referências a cultura pop, a lendas e mitos do nosso mundo real. Mas que se diferencia de outras séries por também trazer divindades próprias como Nika, que faz parte do panteão de deuses do mundo de One Piece e não só isso, conceitos científicos únicos que também foram criados como a Pedra do Mar e claro, as Akumas do Mi. Por conta dessas características únicas, talvez possamos também descobrir e desvendar um dos maiores mistérios de toda a série. Por que o mar odeia usuários de frutas e qual a origem dos poneglyphs, inclusive onde está a Pedra Vermelha do País de Oano? Quer as respostas de todos esses mistérios? Tô te liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari, que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos adentrar na ciência do Muro de One Piece. Você vai assistir esse vídeo e vai sair aqui com o seu Key Nerd com mais de 8 mil, pode apostar. É um tema que eu sempre quis abordar, vira e mexe eu sempre comento sobre ele no Muro de One Piece, mas existe todo esse conceito criado para o próprio mundo, de como a ciência do Muro de One Piece pode explicar vários mistérios deixados em aberto, inclusive relacionado às Akuma Zumi. Então assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo, tenho certeza que você vai gostar e vai fazer várias teorias depois de assistir ele. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão, que já é da pior geração, dispara o like para dar aquela fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre os grandes mistérios da ciência do Muro de One Piece. Então vamos lá, pior geração, sem dúvidas existem mistérios demais. Na série do One Piece, catalogar todos seria um trabalho colossal, mas entre tantos mistérios, alguns obviamente acabam na ponta do iceberg, o que é a vontade dos D, o tesouro One Piece, o reino antigo, o século perdido e claro, as Akuma Zumi. Sem dúvidas, são mistérios para serem revelados ao fim da jornada de Luffy, mas alguns fragmentos deixados ao longo da série podem servir para explicar diversas coisas, como a criação dos poliglifes e mesmo a importância do país de Wano, os estudos de Vegapunk em dragões e mesmo porque os usuários de Akuma no Mi enfraquecem em contato com o mar. Para isso, precisamos voltar para o longínquo arco de Skypiea para falar de um assunto que é praticamente esquecido e poucos se lembram dele, talvez seja por eu vir e mexe falar sobre o assunto de forma casual e em tons de piadas, mas em Skypiea, Pagaya nos conta que o Kairoseki, material usado para negar poderes de Akuma no Mi, bem como as Ilhas do Céu, são criadas a partir de uma certa substância chamada pirobloína, uma substância proteica ejetada no ar por vulcões marítimos e que se fixam em partículas de água na atmosfera. O mar branco é feito de nuvens especiais que possuem esse componente crucial conhecido como pirobloína. Sem pirobloína, as nuvens do mar e da ilha não teriam as propriedades líquidas e sólidas, assim seriam apenas velhas nuvens comuns e realistas. E voltando um pouquinho nessa parte, eu acabei traçando uma linha temporal que acaba fazendo algumas conexões bem legais. Voltando um pouquinho mais na história, lá no arco de Logital, é onde ficamos sabendo que a pedra do mar, o Kairoseki, ele emite comprimentos de ondas na mesma frequência que o mar. No arco de Jaya, ficamos sabendo da existência de gigantescas cavernas submarinas cheias de gás e que às vezes pressuriza demais, acaba rachando essa caverna e escapando para a atmosfera. Isto é a causa do Kinoch Upstream. Esse gás é pirobloína gasosa e vem de vulcões subterrâneos que sobem até essas cavernas submarinas, pressuriza eles e então explodem. A pirobloína gasosa reage com esse magma e grande calor e desta reação formam-se pedras do mar. Em Eneslobe, ficamos sabendo que a pedra do mar, o Kairoseki, é tão duro quanto o diamante. E o efeito do Kinoch Upstream é responsável por liberar esta pirobloína gasosa na atmosfera e provavelmente o Kairoseki de forma natural, já que esse material também é encontrado lá nas ilhas do céu. Então uma vez que essa pirobloína gasosa vindo do Kinoch Upstream atinge a atmosfera, ela reage com o vapor d'água e a partir destas reações é que são formadas as nuvens marítimas e nuvens insulares com base aí na sua densidade. As nuvens do mar e os mares brancos se comportam de maneira semelhante ao mar azul, apenas sendo um pouco menos denso do que a água, embora ainda, olha que curioso, acabem afetando os usuários de Akuma no Mi. Fato comprovado quando vemos Luffy e Chopper enfraquecendo ao caírem no mar de nuvens. Aqui adentramos em um ponto muito legal. A marinha é conhecida por pesquisar a pedra do mar e todas as suas propriedades e o Dr. Vegapunk está diretamente relacionado a todas estas pesquisas. Vegapunk descobriu uma maneira de cobrir o fundo do casco dos navios da marinha com pedra do mar ou pelo menos utilizar a pirobloína com o objetivo de mascarar a presença de navios de reis do mar e passar tranquilamente pelos Calm Belt. Aqui vale adicionar uma informação importante, apesar de fazermos uma localização para o nome dessa substância chamando de pirobloína, a pronúncia correta é pairobloin. O pairo do nome dessa substância vem do grego que significa fogo. Uma clara alusão a todas as reações vulcânicas em que esses elementos acabam sofrendo quando ejetados para a atmosfera. Considerando a quantidade de Kairoseki que pode ter uma variação de porcentagem da sua pureza isso também pode sugerir que existe uma maneira de extrair pirobloína da pedra do mar aplicando grandes quantidades de calor. E apesar de encontrarmos pedras do mar nas ilhas do céu de forma natural e mesmo com a marinha é fato que o ano é o país de origem do Kairoseki. Os artesãos desse país são os únicos conhecidos por saber os segredos da sua forja e manuseio. A pirobloína é uma substância extremamente versátil. Você pode fazer coisas macias como nuvens, duras como diamantes e mesmo coisas indestrutíveis. Dependendo do que você está misturando na sua composição. Vegapunk vem experimentando isso há muito tempo. Quem sabe até as suas novas armas da SSG ele não fez uso dessa pirobloína. Isto pode explicar porque o governo mundial quer se apossar do país de Wanda e a sua grande importância. Não só eles teriam mais dessa pirobloína e pedra do mar do mercado negro de Kaido. Mas eles poderiam ter esse elemento de forma gratuita e ilimitada. E também poderiam lucrar muito e se tornar ainda mais fortes em todo esse processo. A questão é porque o ano é o país de manufatura desses materiais. A razão para isso é muito simples. O ano tem um dos vulcões ativos no meio do seu país. O monte fuge. É também um fato de que os poneglyphs foram todos criados no país do ano. E é uma suposição super justa de que poneglyphs também contém a pirobloína. E ela é o segredo dessas rochas serem indestrutíveis. Vale notar que os poneglyphs não tem a mesma frequência do mar como Kairoseiki. E portanto não enfraquecem usuários de Akuma no Mi caso sejam tocados. Então eu acredito que a pirobloína é parte da composição dos poneglyphs. Que pode levar também Haki durante a sua forja. Essa cena reforça bem onde fica a forja de poneglyphs do ano. Você pode ver cinzas vulcânicas. Essa coloração toda vermelha junto de água. É como se estivessem realmente dentro de um vulcão. E faz total sentido. Você os cria no local de maior concentração da pirobloína. Temos também uma ilha no céu no Novo Mundo. O terminal de balões que é a ilha que o Uroji parou para cuidar dos seus ferimentos. E é o lugar também que o Kaido saltou durante a sua introdução. Oda no SBS 80 disse que essa ilha nasceu da falha das crianças ao perderem os seus balões. Todos os balões que se perdem no ar vão parar no terminal. E o que acabou gerando até uma civilização que viveu ali. Mas que hoje só existem as suas ruínas. Isto faz você se perguntar quais outras ilhas do céu podem ter sido geradas pelo vulcão de Wano. Aqui uma outra curiosidade. Nuvens geradas por Kaido e Momonosuke da forma dracônica são chamadas de nuvens de chamas. Lembram do Pyro que significa fogo? Os dragões não voam. Eles criam essas nuvens e andam sob elas. Então os dragões por padrão geram pirobloína. Pagaia afirmou que as nuvens da ilha são criadas quando essa pirobloína reage com a umidade do ar. E o mesmo pode acontecer com a forma em como os dragões parecem estar andando no ar criando nuvens semelhantes. Vale lembrar que o Vegapunk também estudou isso a fundo hein galera. E aqui chegamos em uma encruzilhada. Talvez não seja a água que é a fraqueza dos usuários de Akumanomi. Mas essa própria substância é a pirobloína. E a água apenas contém ela em grandes quantidades. Em estado sólido a pirobloína não pode causar problemas para os usuários de frutas. E por isso poliglifes e nuvens sólidas permitam que os usuários andem ou toquem sem sentir os efeitos. Mas a pirobloína é perigosa quando é dissolvida em água. Kairoseki contém altos valores concentrados. E é por isso que afeta usuários de Akumanomi. Vale notar também que ainda não vimos Kairoseki a 100% ser destruído na série. A gaiola de Doff não cortou aquela fábrica em Dressrosa. A GT de Smoker quebrou. Mas somente a ponta era feita de Kairoseki. E as algemas de Yamato que Luffy destruiu foram ditas ser de Kairoseki. Mas isto foi pelo Viver Card e da Tabuki. Que contém informações meio que inconsistentes. Mas mesmo assim eram algemas com porcentagens menores. As mesmas algemas que Luffy e Kid usaram lá na prisão de Odon. Então acredito que essa pirobloína que é uma partícula proteica. Pode ser a origem do mar odiar os usuários de Akumanomi. Vale lembrar que Paramécia e Zoan são oriundos do nome Protozoan Paramécium. Que é um protozoário que curiosamente vive na água. Eu gosto desse conceito científico inserido por Eiichiro Oda. Que deve ter um foco muito maior quando o Vegapunk surgir explicando tudo. E esta então seria a explicação de porque o ano é tão importante para a Cip Zero. E mesmo o governo mundial. E é por isso que a Cip Zero é obrigado também a negociar diretamente com o Orochi. Assim a pergunta de Oro onde está o Road Poneglyph de Uano. O único lugar que ainda não exploramos da terra dos samurais. E do qual estamos nos aproximando. O Road Poneglyph está no mesmo lugar onde esteve nos últimos 800 anos. O lugar aonde ele foi forjado. Por alguma razão. Poneglyphs do Muro de Upis gostam de estar dentro de grandes coisas. Dentro de uma árvore lá em Ohara. Dentro de uma tumba gigante em Arabasta. Dentro de uma baleia gigante na ilha de Zou. Dentro de um sino dourado gigante em Skypiea. Então certamente o Poliglife de Uano vai estar dentro de uma enorme montanha. Que é o Monte Fuji. A forja dos Poliglifes. E é isso meus amigos. Uma das coisas que eu amo em One Piece. Realmente são esses conceitos novos. Introduzidos por Eiichiro Oda. Essa parte científica criada especificamente para o seu mundo. Uma substância capaz de criar nuvens. O mesmo material que enfraquece usuários de Akuma no Mi. E pode ser a grande causa de por que o mar odeia os usuários. Porque existe uma grande concentração de pirogloína em contato com todo o mar de One Piece. E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você quiser mais vídeos assim fora da caixinha. Que explorem mais do Muro de One Piece. Então por favor deixa o like aí para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.